Muito bem pessoal, mais um vídeo aqui do Falando de Carro e agora eu vou mostrar para vocês o novo Kia Hill na versão LX, a versão de entrada, né? E eu também vou responder algumas perguntas que vocês deixaram ontem na nossa aba de comunidade. Então, já se inscreva aqui no canal, já dê seu like e agora vamos conferir tudo sobre o Kia Hill 2020 na versão de entrada e o comportamento dinâmico do modelo também. Então vamos lá. Bom, essa aqui é a versão mais simples do Kia Hill, né? Então você tem o farol de parábola simples para esta versão, com a luz de seta posicionada aqui, porém na parte inferior ainda conta com a luz de neblina com projetor, com acabamento cromado. Não há DRL, como acabei de mencionar, a parte frontal, a grade muda nessa versão de entrada, então a outra que era Black Piano S tem essa textura e na opinião é tão bonita quanto, para ser bem sincero. Ficando bem de frente, ó, vocês conseguem notar o perfil do carro, luz de seta aí normal, né? Como vocês conseguem já notar com o Kia Hill. Então aí o visual do modelo. As rodas de liga leve também são as mesmas, né? Pneu 185, perfil 65, aro 15. Então aí é um ponto que vocês criticaram, até no nosso vídeo detalhes do primeiro, né? Roda pequena. Realmente é pequena, mas dá um conforto bem interessante que eu conto no comportamento dinâmico do carro daqui a pouco. Retrovisor pintado na cor do carro, porém sem repetidor de seta, né? E a maçaneta ali pintada na cor do carro. Ficando, ó, bem de perfil, vocês conseguem notar bem aí o design do Kia Hill nesta versão. Já estou deixando aí os detalhes para vocês das medidas também desta versão. Chegando aqui na parte traseira, as lanternas também são as mesmas, né? Não há lanterna de LED no Kia Hill brasileiro, com o acabamento aqui, nomenclatura Hill. Notem que não há sensor de estacionamento, porém você tem a câmera de ré que fica posicionada aqui. Motorização flex, 1.6 flex que eu já vou mostrar para vocês. E nesta versão o acabamento aqui é em plástico normal e não em black piano, como acontece na outra versão, né? Do Kia Hill. Então, ó, distanciando para vocês notarem aí, né? O design do Kia Hill, que é bem simpático, na minha opinião. É um carro até que bem bonito, irmão do HB20, né? Ele usa a mesma plataforma e motorização. Então, ó, já vou até deixar ali o farol aceso para vocês poderem ver. Vamos só destravar aqui. Ó, vamos deixar o farol aceso. Então, vamos coisar aqui. Vamos abrir o capô. Deixar na iluminação para vocês verem, né? Então, vamos deixar tudo no jeito do Kia Hill. Então, aqui você tem o motor 1.6 flex. São até 130 cavalos de potência quando abastecido com etanol. Cerca aí, mais ou menos, dos seus 16 quilos de torque máximo. É uma transmissão automática de 6 velocidades, né? E eu estou deixando todos os detalhes aí de 0 a 100 para vocês e da ficha técnica do carro, né? Então, ó, os detalhes aí do Kia Hill. Fechando aqui, vocês conseguem notar a iluminação do carro. Então, aí notem o visual do Kia Hill. Como que ele fica. Vamos ali na parte traseira para eu mostrar para vocês também como que fica. Esse visual. Então, ó. Aí o visual do Kia Hill, né? As lanternas acesas. Distanciando aqui um pouquinho. Então, aí. Vou abrir aqui o porta-malas para vocês conferirem o espaço. Que é de 325 litros. Espaço aí bem ok, na minha opinião. Bem espaçoso. Com aqui o step temporário pequeno, né? Então, vamos fechar aqui o porta-malas. Então, antes de chegar aí na parte interna, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por um acaso vocês têm algum Kia financiado hoje? Ou qualquer outro modelo que ele é financiado? Eu faço a pergunta porque eu não sei se vocês sabem. Hoje, de 9 a cada 10 financiamentos no Brasil, incluem juros e taxas abusivas. É isso mesmo. Você pode estar pagando por taxas que vocês, às vezes, não deveriam pagar por elas. E nós temos nossos parceiros da MaisCredit que podem ajudar vocês com isso. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, há um link com uma análise 100% gratuita para quem é inscrito aqui do canal. É isso mesmo. Entre em contato com a MaisCredit para vocês conferirem o quanto vocês podem economizar no financiamento do seu carro. Então, o link está aqui embaixo. É uma análise 100% gratuita para quem é inscrito aqui do canal. Então, vamos agora chegar aqui na parte traseira do Kia Hill. Acabamento todo em plástico duro. Vidro elétrico nas quatro portas, porém automático apenas para o motorista. Amassaneta prateada. Aqui, o espaço com apoio de cabeça. Cinto de três pontos para todos os ocupantes com Isofix também. Vou sentar aqui, para vocês analisarem bem o meu tamanho. Tem 1,75m, notem aí o espaço bem na conta. É um compacto, então realmente o espaço aí fica na medida certinha. Então, como vocês podem notar. E aqui, notem que essa versão não tem o detalhe aqui da tomada USB. Então, ele é mais simples, não há apoio de braço também. Não há airbags laterais, são dois airbags de série, aliás, em todas as versões. Uma rápida passagem pelo console para vocês verem o visual do Kia Hill. Então, vamos ali na parte dianteira do carro, né? Então, chegando aqui. Mas, antes da gente chegar aqui, vocês já se inscrevam no canal, já deixem seu like. E agora, antes da gente chegar aqui, eu vou falar um pouco do comportamento dinâmico e o que vocês viram, o que vocês comentaram, que eu vou responder agora no vídeo. Bom, pessoal, andando com o Kia Hill agora, eu notei que o carro é bem confortável, justamente porque o perfil dos pneus são bem altos. Então, isso favorece realmente você ter um conforto a mais. As rodas são pequenas também, que foi um ponto que vocês criticaram e não estão errados. Realmente, poderia ter rodas um pouco maiores, que realmente dariam aí um pouco mais de design, de sofisticação para o modelo. Porém, isso gera custo. E como a ideia da Kia é trazer o melhor custo-benefício, eles colocaram rodas menores, com perfil alto, que, na minha opinião, deixou a suspensão, o conjunto de suspensão do carro, bem legal. O acerto de suspensão dele é um kit mexicano, que o solo mexicano é muito parecido com o nosso. Então, assim, não houve uma tropicalização para o mercado brasileiro. Mas ele tem o mesmo ajuste, o mesmo setup que é vendido na América Latina como um modo geral. E, mesmo assim, achei o carro bem confortável. Mesmo com os pneus altos, eu notei que o carro é bem gostoso em curvas também. Vocês estão vendo eu fazendo uma rotatória agora e forçando um pouco mais o carro. Não pude forçar muito, justamente porque era uma via pública. Mas já deu para ter um pouco de noção do sistema CBC, que é o torque vetorial da Kia. Então, você nota que você faz força com a curva e o carro tangencia de forma corretamente também. Então, esse ponto eu achei bem legal do Kia Rio. É um ponto que a gente não vê, né, assim, claramente. Não é uma coisa estética. É uma coisa que você percebe na prática. Isso realmente foi um ponto aí bem interessante com o carro. E o motor, eu notei que ele enche bem aos 3.000 giros, mas é com 4.000, 4.500 que você nota que realmente o impulso é maior. Que ele cresce muito bem. As trocas estão bem escalonadas. O acerto realmente do câmbio está bem feito. Poderia ter pedal shifts, né? Mas, mais uma vez, a economia de custo para tentar deixar o carro o mais acessível possível, né? Então, tem as trocas apenas na alavanca, que já salva também. Consegue trabalhar bem ali com isso. A direção do carro é elétrica, porém, ela não é leve, assim como um Hyundai HB20. Ela é um pouquinho mais pesada. Ao que o meu gosto é mais legal, porque você tem um feeling melhor de condução com o carro, né? Não é uma direção leve, então, você tem uma percepção melhor também. E o isolamento acústico também do carro é bem interessante. Você tem uma manta na parte ali do capô e outra na parede de corta-fogo, que realmente isola muito bem o ruído interno. Então, é um carro silencioso para você andar. No dia a dia, acaba sendo bem interessante. Porque a suspensão do carro é gostosa. O motor é ok, né? Nada expressivo. É um motor aspirado, o mesmo do HB20. Então, quem já andou em HB21.6, tem a mesma condução, né? Já que a plataforma e a motorização é a mesma também. E você nota aí que o isolamento acústico também é um outro ponto bem positivo, assim como o conjunto de suspensão. Bom, vocês fizeram algumas perguntas aqui para nós, né? Do Falando de Carro. Perguntaram aí sobre o marcador de medida de consumo de combustível, né? Realmente, não há indicador de consumo. De acordo com a Kia, todo carro flex vendido no Brasil não tem computador de bordo. Isso é uma coisa de importação que a Kia não soube muito bem explicar, né? Mas o fato é que todo carro importado não tem informação de consumo de combustível. Valor para a PCD ainda não tem, né? O Kia Rio ainda não tem valores para a PCD, que ainda não abriu a venda para o público, né? Desse tipo. Então, ainda temos que esperar aí alguma coisa. Somente duas versões. É como o próprio Marcos Viana comentou. A versão EX e LX. Dependendo da demanda, se começar a vender mais, eles podem trazer versões mais baratas ou mais caras. Isso vai depender, por enquanto, do mercado. Eles trouxeram essas duas que eles julgam serem as mais interessantes aí em termos de mix, né? De conteúdo. Bom, vocês fizeram poucas perguntas, né? Então, é isso. Para você fazer perguntas aqui no Falando de Carro, você tem que se inscrever no canal e na nossa aba de comunidade, porque a gente sempre posta uma foto lá com um carro que a gente vai gravar e aí vocês mandam as perguntas para a gente. Então, se inscrevam no canal, deixe seu like, né? Para vocês conferirem tudo isso, né? Do comportamento dinâmico, né? Que eu conto para vocês. Bom, muito bem. Então, vamos chegar aqui. O acabamento da porta dianteira também é todo em plástico, com vidro elétrico nas quatro portas. Porém, automático para descer, mas não para subir. Trava das portas. Ajuste do retrovisor elétrico, não há rebatimento. O banco, aliás, tem ajuste de altura, com os detalhes aí também revestido em tecido. A abertura do tanque, ajuste do facho do farol, iluminação, controle de tração e estabilidade, item de série. Então, sentando aqui, vocês conseguem notar o meu espaço, né? Então, eu fico nessa conta certinho, na medida. Uma boa posição de condução, na minha opinião. Realmente é bem gostoso a posição dele. Você senta baixo, realmente, né? Uma posição que agrada. E aqui na parte interna, vamos chegar aqui. Vou até fechar a porta. Então, para vocês notarem aqui a partida na chave, né? Volante simples, não há revestimento em couro, comando também é simples, não há piloto automático. Você tem só os detalhes aqui de volume, do mode. E o trip, lembrando que o computador de bordo não tem consumo médio. É uma questão aí da própria Kia, que eles escolheram que todos os carros flex não têm computador de bordo com consumo médio. Fica um ponto aí bem esquisito, né? Ele vem com acendimento automático dos faróis. Não há sensor de chuva, né? Ele é só um temporizador aqui posicionado. O retrovisor também é simples, não é crepuscular. Os detalhes do ar-condicionado também é mais simples. Aqui, né? Você não tem o acabamento digital, então, mais simples. Tomado USB, 12 volts, auxiliar. A manopla da transmissão automática de 6 velocidades, com trocas na alavanca. Não há comandos de start-stop, essas coisas. Freio de mão também é simples, com dois porta-copos aqui. E mais o detalhe aqui, né? Do apoio de braço. A central multimídia também é mais simples nessa versão. Aliás, é a mesma central multimídia, desculpa, né? Com acesso à mídia. Apple CarPlay e Android Auto. Tudo posicionado aqui, né? Para vocês poderem notar. Questão de favorito. Alguns detalhes aí de customização da central também. Configurações. O acabamento aqui é prateado. Com todo o acabamento aqui em plástico duro, né? Nesta versão aqui do Kia R1. Então, um acabamento bem mais simples, né? A iluminação aqui é amarela. E aqui você também tem o espelho mais simples. Então, o espelho aqui também é simples. Então, tudo que vocês podem ver do Kia Rio. Lembrando que o volante tem ajuste de altura, porém, não de profundidade, né? Então, vamos sair aqui. Só para eu finalizar o vídeo com vocês, né? Então, essa versão aqui do Kia Rio que vocês estão vendo, né? A versão LX de entrada custa aí basicamente seus 68 mil reais, né? Essa versão aqui que vocês estão vendo, né? Do Kia Rio. Então, vocês já viram o nosso vídeo onde eu contei aí como que se comporta o carro. Tirando a dúvida de vocês também. Então, a gente tem o vídeo e detalhes da versão mais completa. E essa é um pouco da mais básica agora. Então, se inscreva aqui no canal. Deixe seu like. E até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.